Gente, agora uma notícia bastante curiosa. Seis encarcerados no presídio de São Lourenço, aqui no Sul de Minas, vão ter a chance de realizar o sonho da graduação. Após eles concluírem os estudos na própria unidade, eles foram aprovados em cursos superiores, com bolsa integral do programa Universidade para Todos, o ProUni. Por meio da nota do Exame Nacional do Ensino Médio, o Enem Prisional 2019. De acordo com o governo de Minas, os presos vão estudar em três universidades particulares da região, nos cursos de Engenharia Mecânica, Ciências Contábeis, Pedagogia e Segurança Pública. As aulas serão à distância e começam na segunda quinzena deste mês. Será em regime de EAD. Dos seis aprovados, um recebeu alvará de soltura no dia seguinte à notícia e entre os cinco restantes, três já efetivaram a matrícula. Um deles é Itamar Francisco Filho, de 47 anos, que vai cursar Segurança Pública. De acordo com o detento, a escolha foi porque ele prestou serviços para a aeronáutica. Ele gosta desse assunto e de trabalhar com pessoas também. O Enem Prisional 2020 será realizado nos dias 23 e 24 deste mês. Segundo o governo de Minas, atualmente, 289 detentos cursam o ensino superior, de dentro das unidades prisionais e das associações de proteção e assistência ao condenado, as APACs de nossa Minas Gerais.